Muito cuidado com isso aqui, preste atenção. Então, meus irmãos, muita gente acha que praticar a relação não tem nenhum efeito no mundo espiritual, que é feito só por prazer. Primeiramente, de tudo que nós temos que entender sobre isso, meus irmãos, que é quando você tem uma relação com uma pessoa, você passa a ter uma aliança no mundo espiritual com aquela pessoa. Ou seja, tudo de ruim que aquela pessoa carrega na vida dela, tudo de ruim que ela já fez na vida dela, que ela carrega no mundo espiritual, aquilo vai ficar preso a você. É por isso que o mundo está do jeito que está, meus irmãos, porque as pessoas saem ficando com um e com o outro sem nenhuma responsabilidade, sem saber das consequências que isso vai ocasionar no mundo espiritual. E o pior de tudo, que tudo que é de ruim que essa pessoa acatar no mundo espiritual através da relação, ela vai passar para a próxima geração dela, ou seja, para os filhos dela. Então, muito cuidado ao fazer essas coisas com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não vai querer ter um compromisso com ela, porque você pode estar destruindo a sua vida e, principalmente, a sua vida espiritual. Amém? O que os irmãos acham desse vídeo aqui? O que os irmãos acham desse vídeo? Obrigado.